Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa última aula do Caderno 4. Então, eu sou a professora Maria Cristina e nós vamos fechar a unidade 17, o texto que ensina como fazer. Nós vamos trabalhar as páginas 53 até as 60. Olha a nossa rotina, gente. O que nós vamos fazer nessa aula? Nós vamos relembrar os verbos no imperativo e advérbios de tempo e modo. Nós vamos conhecer as características de textos instrutivos. Nós vamos ler das páginas 53 até as 60. Vamos resolver exercícios juntos das páginas 55 e 59. Terminar o exercício 4, isso para vocês, em casa. da letra C e D da página 58, fazer o ortografar 1 e 2 da página 60, fazer tarefas 1, 2, 3, 4 e 5 das páginas 63 e 64, tirar dúvidas, corrigir as atividades e tarefas com o seu professor no aplicativo. Só relembrando as nossas últimas aulas, os poemas visuais, aonde as letras, os textos, os versos se confundem com as imagens, aonde a imagem também ajuda na interpretação do poema. O jogral que nós fizemos, olha só, que nós apresentamos para vocês, muito interessante. As onomatopeias, olha lá, representando o silêncio, o pô representando uma pancada, assim. Lembrando que a onomatopeia tem esses balões coloridos, essas letras maiúsculas, né? E os anúncios, né, que nós vimos, olha, o prato cheio de palavras e vazio de alimentos, as formigas desviando do pirulito, por que será? Não é verdade? O desafio do publicitário, lembra do nosso desafio? E aí, você assistiu a propaganda do carro? Se não assistiu, pause essa aula, vá lá, assista e volte aqui. Percebam aqui, ó, que eu tenho grifado vários dos nossos verbos no imperativo, tá certo? Que já está te dando ordens. O vídeo foi enviado por sua professora no grupo da sua turma. Olá, eu sou a Artênia, sou uma artesã. Artênia, artesã, artes... Será que tem alguma coisa a ver? Desde criança fui muito criativa e gosto de criar e transformar as coisas. Para que meus artesanatos saiam bem bonitos, preciso seguir instruções à risca. Então, aqui, ó, Artênia fazendo os artesanatos dela. Gente, será que só para fazer o artesanato eu preciso seguir instruções à risca? Será? Tem outros textos que fazem isso? O texto que ensina como fazer, tá? Você já ganhou um brinquedo ou um aparelho que precisasse de instruções sobre como montar? O que são as instruções? Orientações de como fazer algo. Certos brinquedos e jogos são acompanhados por textos que nos ensinam a montar ou até a usar. O texto que você vai conhecer agora informa como fazer algo que sem instruções, certamente, a maioria de nós não saberia fazer. Um colar com cascas de ovo. Onde nós encontramos instruções? Poxa, professora, básico, manual do usuário, manual de instruções? Manuais de produtos eletrônicos, de brinquedos e de outros produtos sobre como montá-lo ou usá-lo. Olha lá, bulas de remédios que orientam sobre como tomar o medicamento, a quantidade correta, não é assim? De quanto em quanto tempo eu devo tomar esse remédio. Olha aqui, receitas, a parte gostosa dos manuais de instrução, não é assim? E olha só. Oh, professora, mas espera aí, isso aqui não é um manual de instrução? Não, não é. E a grande maioria das placas de trânsito que nós vemos nas ruas, nem sempre tem palavras. Mas só pelos desenhos, só pelos gráficos, eles nos passam instruções, não é assim? De aonde eu devo seguir, por onde eu não posso seguir, aonde eu devo virar, aonde eu não posso virar. Não é assim? Leia em casa. Esse você sabia, gente? O texto vale a pena, é pequenininho, mas vale a pena. Leiam em casa. Os bosquímanos do Kalahari habitam Botsuana, um país do sul da África. Olha aqui no mapa mundi. Sul da África, aqui mais para o finalzinho. Olha Botsuana destacado aqui, tá certo? Eles são um povo diferente do que nós estamos acostumados, inclusive, ó, pelas expressões. Mas olha a Artene aqui. Gente, olhem o colar e a faixa na cabeça dela. Amei, já quero. Essa Artene, tá? Assim, terrível. Amei esse colar de casca de ovo. Já quero. Mas ela quer tudo também, né? Poxa vida. Aqui, ó, colar de cascas de ovo. Nós temos o texto aqui, tá certo? E dentro do texto, nós vamos destacar nos próximos slides, o verbo no imperativo e os adverbios. Eu peço desculpas a vocês, porque aqui no nosso slide aqui, ó, primeiro, saíram os grifos fora do lugar, mas não se preocupem, porque não é agora que a gente vai estar trabalhando com eles, tá bom? Então, aqui, ó, as mulheres bosquímanas fabricam as contas de suas joias com casca de ovo de avestruz. Não é o ovo comum que a gente usa, tá certo? Material, dois ovos, uma agulha, 40 centímetros de arame flexível, dois botões brancos, papel craft, pardo ou branco, caneta hidrográfica preta ou marrom, cola branca. Para fazer com o adulto, olha só o modo, ele já tá dizendo que você tem que fazer com o adulto. Esvazie um ovo sem quebrá-lo. Faça delicadamente um buraquinho em cada extremidade com agulha. Depois, sopre um orifício para fazer sair a clara e a gema. Encha o ovo vazio com água e, em seguida, esvazie para limpá-lo. Agora, você tem só a casca. Cuidado, ela é frágil. Enfie o fio de arame nessa casca vazia. Torça-o pertinho do orifício. Depois, enfie um botão de cada lado, passando o arame pelos dois buraquinhos do botão. Dobre dois centímetros de cada extremidade do arame para fechar o seu colar. Corte pedacinhos de três centímetros de comprimento de papel kraft e cole-os no arame. Quebre o outro ovo. Pegue os pedaços da casca quebrada e cole-os em cada papelzinho. Então, olha o efeito final. Ele mostra aqui o início, o meio e depois o finalzinho. Então, olha só. Vamos trabalhar agora com o entendimento do texto. Para depois a gente chegar na parte dos verbos imperativos e dos advérbios, tá certo? Primeiro, qual é a finalidade do texto? Colar de cascas de ovo. O que é finalidade? Qual é a intenção? Qual é o objetivo? Para que serve? E nós estamos aqui, ó. Página 55. A finalidade é ensinar como fabricar um colar com cascas de ovo. Dois. Esse texto é composto de duas partes. Letra A. O que elas mostram? Olha lá. A lista de materiais. E aqui, ó. Vocês podem ver que está escrito de verde. E aqui, ó. Está grifadinho aqui em volta. Também de verde. E o modo de fazer, modo de fazer, olha lá. Também, ó. Destacado aqui, ó. Em volta de azul. B. Para que serve cada uma delas? A lista dos materiais informa o que será usado na fabricação do colar. O modo de fazer ensina como fabricá-lo. Então, cada parte tem a sua função. Três. Você conhece outros textos formados por duas partes e com a mesma finalidade que esse? Sítios. Então, aqui é uma pergunta pessoal. Eu vou dar para vocês alguns dos exemplos. Então, ó. Uma receita culinária. Manual de construção de jogos e brinquedos. Que ele te ensina dessa mesma forma, tá bom? Mas você pode colocar outra resposta. Aí você manda para o seu professor e ela corrige. Tudo bem? Continuando. Olha só. Quatro. Nas instruções sobre a fabricação do colar, há várias imagens. Você acha que elas são importantes nessa espécie de texto? Por quê? Olha lá. Elas são importantes porque facilitam o entendimento das instruções e completam as informações. Cinco. Veja a sequência dessas instruções. Esvazie um ovo sem quebrá-lo. Faça delicadamente um buraquinho em cada extremidade com agulha. Depois, sopre num orifício para fazer sair a clara e a gema. Letra A. O que acontecerá se essa sequência for mudada? Presta atenção. Ele começa. Esvazia um ovo. E se eu trocar isso aqui e eu colocar? Sopre num orifício para fazer sair a clara. Mas professora, mas eu vou soprar como? Se eu nem fiz o buraquinho ainda? Se eu nem esvaziei o ovo? Então, a sequência dessas instruções, elas estabelecem como que as coisas vão funcionar de uma melhor forma. Tá certo? Uma resposta possível. Será difícil fabricar o colar de cascas de ovo. Outra resposta possível. A receita não será compreendida e, portanto, não poderá ser realizada. Meio complicado, né? Começar de trás para frente ou do meio para frente. Letra B. Sua resposta anterior permite concluir algo sobre a sequência das instruções em textos que ensinam a fazer? A sequência das instruções não pode ser alterada. Ok? Continuando aqui, ó. Quero destacar para vocês aqui, ó. Esvaziei, verbo no imperativo, faça, sopre, encha, esvaziei novamente. Enfiei, torça, enfiei, dobre, corte, quebre, pegue, cole e cole aqui novamente. E advérbios, olha aqui. Delicadamente, depois, em seguida, agora, pertinho, ok? Continuando aqui, ó, conosco. Seis. Veja os verbos destacados nesse trecho do texto. Observe aqui, ó. O exercício sempre coloca verbos no imperativo. Corte pedacinhos de três centímetros de comprimento de papel craft e cole-os no arame. Quebre o outro ovo. Pegue os pedaços da casca quebrada e cole-os em cada papelzinho. Então, nós vamos destacar aqui um pouquinho mais forte, ó. Corte, cole, quebre, pegue, cole. Em que modo estão esses verbos e por quê? A gente já respondeu, né? Olha lá. Os verbos estão no imperativo. Porque é o modo usado para dar instruções. E aqui, ó, vem a Artenia contribuindo com a gente. Veja mais alguns verbos no imperativo. Então, é que ela dá uma lista do verbo no infinitivo, que é o que termina com R. E como que ele fica dando ordens. Então, depois vocês leiam aqui, por favor. Estudar a língua. O texto que contém informações sobre o modo de realizar uma atividade é um texto instrucional. Eu gostaria que vocês grifassem aí na postila de vocês, como está aqui. Isso daqui é uma coisa que cai muito nas nossas provinhas e que normalmente vocês têm bastante dificuldade. Então, um texto instrucional são os que nós estamos estudando agora. São esses que nos dão instruções de como fazer, de como realizar alguma coisa. Ok? Continuando na página 57. A Artenia aqui dando uma dica para nós. Lembre-se, substantivo é uma coisa e adjetivo é a qualidade dela. Por exemplo, colar maravilhoso. Colar é um substantivo. Maravilhoso é o adjetivo. Já quero. Primeiro, olha ele te mandando aqui, releia a lista dos materiais solicitados no texto. Colar de cascas de ovo. Dois ovos, uma agulha, 40 centímetros de arame flexível, dois botões brancos, papel craft, pardo ou branco, caneta hidrográfica, preta ou marrom, cola branca. E complete o quadro com as palavras usadas nessa lista. Então, desse lado aqui do quadro, eu tenho os substantivos. Do lado de cá, eu tenho os adjetivos relacionados ao substantivo. Então, para ovos, ele não deu nenhum adjetivo. Então, ele colocou um traço. Qual seria o próximo substantivo? Olha aqui. Agulha. Mas também ele não deu nenhum adjetivo para essa agulha. Depois ele disse aqui, centímetros. E também não colocou nenhum adjetivo. E depois eu coloquei aqui. Ele foi colocado assim, ó. Flexível. E a quem está... Qual substantivo está se referindo flexível? Olha aqui no texto. Arame. Flexível. Então, arame. Depois de arame, eu tenho dois botões brancos. Então, qual é o substantivo? Botões. Qual adjetivo se refere a ele? Brancos. Papel. O papel pode ser craft, vírgula. Pode ser pardo ou branco. A caneta. Ela pode ser hidrográfica, preta ou marrom. E o último. A cola. Como é a minha cola no texto? Branca. Certo? Só para dar uma retomadinha aqui. Gente, uma lista de materiais, de ingredientes, é apenas uma lista. Ela não nos dá instruções de como fazer. Ela somente relaciona o que vamos precisar para fazer algo maravilhoso. Adoro. Essa artemia é muito caprichosa, né, gente? Está dando uma dica aqui para resolver, ó. Dois. Olha lá. São listados os objetos necessários à fabricação do colar, que foi a dica que ela deu aqui. Está certo? Três. É correto afirmar que nessa lista os adjetivos são importantes porque... Letra A. Informam as características dos objetos a serem utilizados na confecção do colar. B. Dão nome aos objetos que deverão ser usados na produção do colar. C. Indicam as ações necessárias à confecção do colar. D. Informam apenas as cores dos objetos solicitados na produção do colar. E aí? O que eu digo aqui? Que nessa lista os adjetivos são importantes para quê? Porque eles informam as características dos objetos a serem utilizados na confecção do colar. Continuando. Gente, não é faz o colar de ovos. O correto é faça o colar de ovos. E claro que vou fazer. Eu amei. É, Arteme, ela gostou mesmo, né? Quatro. Leia essa receita de suco. Suco de laranja, abacaxi, beterraba e cenoura. Ingredientes. 400 ml de suco de laranja. 800 ml de suco de abacaxi. Duas fatias finas de beterraba. Duas cenouras pequenas. 600 ml de água. Duas colheres de sobremesa de açúcar. Agora, modo de preparo. Em alguns lugares vocês vão achar modo de fazer. Limpe e descasque o abacaxi, a beterraba e a cenoura. Bata o abacaxi no liquidificador. Junto com a água. Adicione os demais ingredientes. E bata novamente. Coe e sirva gelado. Letra A. Grife os verbos do texto acima. Então, vamos lá. Grifando. Limpe, descasque, bata. E aqui embaixo tem bata novamente. Adicione e coe. Escreva em que modo eles são usados. O que a gente já falou lá atrás? Olha lá. Os verbos estão no imperativo. E aqui eu tenho uma diquinha. Os verbos no imperativo e eles no infinitivo. Tá certo? Vocês vão terminar e enviar para a professora corrigir. Lembrando que aqui você vai completar a lista com os verbos que você grifou. E siga o modelo. Limpe, limpar. Lembra que lá atrás, no slide passado, tem um box que foi colocado? Dá uma olhadinha naquele box. Aquilo é uma dica para você aqui. Letra D. Os verbos mais usados são de ação ou de estado? Por quê? E aqui, nesse box, tem uma dica para você. Tá certo? Olha lá, Artemia, falando para eu parar de falar. Nossa, quarto ano. Dessa vez, não vou falar nada. Ainda bem, né, Artemia? Porque também você está ajudando muito. Você já estudou advérbios. Os advérbios são marcadores de tempo, lugar e modo. Então, aqui, destacando alguns advérbios. O tempo, normalmente a gente faz a pergunta quando isso acontece. Agora, ontem, hoje, manhã, depois, já, imediatamente, logo. De lugar, normalmente a gente usa a pergunta onde? Lá, perto, longe, atrás, dentro, fora, aqui. E modo, normalmente a gente usa como? Como foi feito? Foi feito alegremente, docemente, rapidamente, bem, mal, violentamente. Então, destaquei aqui para vocês. Vou falar que você... Vai falar que você não se lembra da aula da Laura Croft e do Scooby-Doo no caderno 2. Pelo amor de Deus, meus chuchus. Oi? Ela está roubando a minha fala. Artemia, estou começando a ficar assim, meio assim com você, tá bom? Vou deixar porque é uma coisa gostosa. Lembrando que chuchu com X é um modo de escrever, uma gíria usada para quê? Para dizer meus amores, meus queridos, tá? Chuchu com CH, que é o legume, tá bom, gente? Agora, aproveitando que a gente falou sobre os adverbios, nós vamos falar sobre as expressões adverbiais, que têm o mesmo valor dos adverbios. Veja alguns exemplos. De tempo, à tarde, de manhã, depois de amanhã, às vezes. Lugar, à direita, à esquerda, em frente, a, atrás, de. Modo, com delicadeza, em silêncio, às pressas. Lembrando que aqui, muitas vezes, você colocou igual aqui, com delicadeza. Se eu tivesse escrito delicadamente, ele deixaria de ser uma expressão e seria apenas um adverbio. Para ele ser uma expressão, eu preciso de mais de uma palavra, tá certo? Então, normalmente, as expressões adverbiais, elas têm mais de uma palavra. Elas têm que ter duas ou mais, ok? Continuando. Releia um trecho do texto, colar de cascas de ovo. Esvazia um ovo sem quebrá-lo. Você vai ler isso daqui para mim novamente. Nesse trecho, lembrando, releia, estou te dando uma ordem. Seis. Nesse trecho, todas as palavras ou expressões indicam tempo na alternativa. Então, só para a gente falar um pouquinho, nós vamos aqui, falar um pouquinho sobre os adverbios deste texto. Delicadamente, em seguida e agora. Tem três adverbios, professor. Os três são de tempo? Não. Delicadamente, a gente acabou de falar dele. É modo, tá certo? Então, tirando delicadamente, sobrou o quê? Em seguida e agora. E aí, ele pede para você indicar aqui nessas alternativas, qual delas também são expressões que indicam tempo. Então, eu tenho letra A, delicadamente, sopre e só. Letra B, agora, cada e gema. Letra C, depois, agora, em seguida. Letra D, sem, delicadamente, em seguida. E aí? Tempo, ó. Depois, agora e em seguida. Sete, os textos instrucionais geralmente usam adverbios ou marcadores de tempo para indicar. Letra A, a sequência correta das etapas na realização da atividade. Letra B, a maneira como as atividades devem ser realizadas. C, os lugares em que os materiais devem ser dispostos. D, a quantidade de materiais necessários à realização da atividade. Só um pouquinho aqui, voltando na artênia que ela está falando aqui, ó. Eu, normalmente, faço os meus artesanatos calmamente para que eles saiam lindos como sempre. Olha ela usando adverbios e uma expressão adverbial. Normalmente, calmamente e depois como sempre, ok? A sequência correta das etapas na realização da atividade. Então, eles usam adverbios ou marcadores de tempo para fazer isso, ok? Ortografar. A professora aqui, ó, vai deixar para vocês, tá? Vocês vão fazer e enviar para a sua professora pelo aplicativo. Vocês acreditam que uma cliente me pediu para bordar uma toalha e no papel estava escrito assim, com carinho, em vez de com carinho? Quase tive um troço e tive que explicar para ela que o uso do R e dos dois R's tem diferença. Usa-se R no começo de palavras e depois de consoantes. Usa-se dois R's entre vogais. Certamente vocês sabem isso. Não é cortoano. Af! Ou artênia, você está dando dica para eles de resolver o exercício. Vou ter que mandá-la ficar quieta? Sobre o nosso produzir o texto da página 60 e 62. Vocês não irão fazer. Dessa vez eu vou ser bonzinho. Olha a cara do poderoso chefinho. Hora da tarefa. Nós vamos terminar os exercícios, o exercício 4, letra C e D da página 58. Fazer o ortografar 1 e 2 da página 60. Fazer as tarefas 1, 2, 3, 4 e 5 das páginas 63 e 64. Nós não faremos os exercícios 6 e 7. Seu terninho já está quase pronto. Ela me adora. Olha a expressão dele, gente. Em casa, releia o texto colar de cascas de ovo e responda as questões. Letra A. Porque é preciso ter cuidado com a casca do ovo conforme se lê no primeiro conjunto de instruções. B. O segundo conjunto de instruções informa que é preciso torcer o arame pertinho do orifício Por que isso é necessário? Olha, isso daqui você vai ter que responder ali, provavelmente ali no seu caderno. Tá bom? Veja com a sua professora como ela prefere. 2. A sequência das instruções de uma receita de frappé de chocolate foi alterada. Veja, bata por um minuto. Mas bater o que, gente? Finalmente, perfume com uma pitada de canela. Final? Quer dizer que era no final do texto? Em seguida, acrescente uma barra de 100 gramas de chocolate meio amargo e uma colher de chá de café sem açúcar e misture novamente. Coloque duas bolas de sorvete de creme no liquidificador. Vocês viram que deu uma embolada aqui no texto, né? O que o exercício pede para você? Olha, ele te mandando aqui. Reescreva as instruções organizando-as na ordem correta. Aqui é necessário, com certeza, o uso do caderno. Tá bom? Faça em seu caderno. Olha ele te dando outra ordem. Leia as instruções do jogo Forca, cujo objetivo é descobrir a palavra certa para escapar da forca. Como brincar? Então, aqui eu tenho o texto da forca que vocês vão ler em casa e aí vocês vão responder. Letra A. Releia o texto e dê o nome dos materiais necessários para o jogo, acrescentando um adjetivo adequado para cada um. Então, releia e para cada um dos materiais, você vai dar um adjetivo. Diz que pode ser cor, pode ser tamanho, pode ser espessura. Tá certo? Você escolhe. B. Faça o desenho citado no segundo parágrafo. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. No lado esquerdo. Tá certo? Capriche. Faça em seu caderno. Mas, gente, ele está achando que ele está mandando, mas só porque hoje é a última aula, ele quer mandar em todo mundo. Leia essa receita culinária. Creme de limão. Então, aqui ó. Ingredientes, modo de fazer. Observem que eu tenho aqui, ó, os verbos que não estão no imperativo. Interessante, hein? Letra A. Encontre uma expressão adverbial e um advérbio no modo de fazer. E copie-os. Então, aqui eu tenho os dois. Eu tenho um advérbio e eu tenho também um, uma expressão adverbial. B. Reescrevo o modo de fazer, passando os verbos destacados para o imperativo. Gente, ó, é só o modo de fazer, não é a receita toda. Então, você vai começar aqui, ó, modo de fazer. Então, tá aqui misturar, eu tenho que fazer isso daqui virar uma ordem. Tá certo? Cinco. Leia a lista dos ingredientes de uma receita de massa de modelar. Olha só. Ingredientes. E aqui, ó, ele pede. Agora, leia as instruções sobre o modo de preparo e observe que elas estão fora de ordem. Tá? Igual a gente já viu na nossa atividade agora mesmo. Então, aqui tá tudo bagunçado. Ele tá pedindo. Aliás, ele está mandando, né? Organize as instruções na sequência correta. Então, você vai fazer isso no seu caderno. Ok? Nós terminamos aqui o nosso caderno 4. Nós fechamos a nossa aula de português. Eu quero dar os parabéns a todos os professores do quarto ano. Aos meus colegas professores que gravam comigo, as professoras Adriana Neves e Adriana Zoli. Eu quero agradecer a vocês, crianças, os nossos alunos maravilhosos, tá? Que Deus abençoe vocês muito grandemente. E, claro, como não agradecer a sua família? Como deixar a sua família de fora? Nós sabemos tudo o que nós já passamos. Nós sabemos que esse é um ano totalmente diferente, onde muitos de nós tivemos várias perdas, né? Perdas de família, perdas muito próximas. Mas nós também tivemos ganhos. Nós aprendemos com aquilo que nós sofremos. Nós aprendemos a trabalhar numa outra plataforma, de um outro modo. Temos falhas, temos erros, sim. Peço desculpas a vocês pelos erros. Mas nós temos na nossa equipe, além da equipe da TV, que trabalha conosco, aos quais eu agradeço muitíssimo pela paciência, tá? Eu agradeço muitíssimo, porque nós temos um príncipe e uma princesa na nossa equipe. Senhor Ederson, que Deus o abençoe muito grandemente. Dona Neuzani, muito, muito obrigado por tudo. Deus os abençoe. Nós temos aqui, né, o nosso intérprete de Libras, ao qual eu agradeço muitíssimo, representando todos que já passaram pela nossa equipe. Deus o abençoe muito grandemente, sempre. Um grande beijo a vocês e até breve.